O livro Liderança na Prática, como liderar pela primeira vez, já no início, coloca que num ambiente tão complexo como o mundo corporativo, onde mudanças ocorrem cada vez mais frequência e velocidade, assumir o papel de líder pela primeira vez é um desafio por vezes assustador e totalmente diferente do que já foi em décadas passadas. Após o encontro virtual com gestores e a comunidade acadêmica da Unifenas, organizado pelo Núcleo de Acompanhamento e Integração do Egresso, Armando Lourenço, autor do livro, nos concedeu uma entrevista. Então, nós da TV Alfenas temos o prazer hoje de conversar com o professor Armando Lourenço, ele que é autor do livro Liderança na Prática, como liderar pela primeira vez. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco na TV Alfenas, nesse momento tão oportuno, para falar sobre liderança. E o senhor iniciou sua palestra, professor, colocando para nós que a mudança na lógica, para o digital, ela impacta na liderança. De que forma seria esse impacto? Bom, o primeiro impacto, não necessariamente o mais importante, Everton, é a questão do domínio de tecnologia. Porque, para você identificar soluções digitais para os problemas do cotidiano, você tem que, talvez, não entender no sentido de programar, por exemplo, algum sistema, mas você tem que entender o que a tecnologia te permite para solucionar os desafios do dia a dia. Agora, o outro, o segundo ponto, que talvez eu vejo ainda, talvez, como o mais relevante, é você mudar o mindset, mudar o modelo mental da cultura analógica para uma cultura digital. Esse é um desafio, porque a gente vive, basicamente, sempre viveu num ambiente analógico, claro que com mudanças desde a década de 80 para cá, mas agora está muito veloz essa transformação digital. Então, nem sempre todas as pessoas já estão nesse modelo. Pessoas e empresas, né? As empresas estão aprendendo também, né? É um desafio para todo mundo. O senhor, eu também, na sua obra, o senhor coloca toda a sua experiência, a sua vivência, nessa área, né? Suas especializações, né? Doutor e mestre em administração. Como o senhor enxerga que deve ser o comportamento de um líder? Quais são as características de um líder? O que o diferencia daquele chefe executor, né? Para realmente um papel de liderança? Você tem que ter três competências que são chave. Quer dizer, tem várias no mercado, mas três são chave, né? É a questão ética, adaptabilidade e educação continuada e acha. Mas eu acho que o que tem que permear tudo isso é o foco nas pessoas. Você precisa ter foco nas pessoas, porque senão você não consegue ser líder, né? Se você ficar focando em outras coisas, não colocar as pessoas em primeiro lugar, você não consegue desenvolver, você não consegue ter um time, você não consegue ter produtividade, você não consegue ter lealdade, você não consegue ter nada na tua organização, você não tem compromisso, não tem engajamento. Então, eu vejo que todas as competências que a gente tem, tem que estar premiadas nesse foco em pessoas. Ou seja, colocar as pessoas, mas colocar de fato as pessoas em primeiro lugar. Ou seja, aí o senhor fala daquela relação de empatia. Eu acho que a empatia é uma das possibilidades de a gente olhar a pessoa a partir da ótica dela e agir conforme essa visão. Eu acho que sim, mas eu acho que a gente tem que ter outras preocupações, né? Quando a gente tem preocupação com o bem-estar das pessoas, saúde mental, você tem outras preocupações que estão conectadas à empatia, né? Eu falo para dizer, empatia é uma das principais, né? Porque quando você enxerga a pessoa pela lógica dela, tudo isso vem como decorrência. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente é líder. E esse papel de desenvolver pessoas é fundamental. Quando o senhor fala de desenvolver pessoas, nós podemos também afirmar que o papel do líder como inspiração para seus liderados é relevante? A inspiração, ela se conecta com duas palavras, admiração e confiança. Se você não tiver admiração pela pessoa que te lidera e você não tiver, não viver em um ambiente de confiança, você não quer ficar na sua organização, né? Péssimo isso. Falando um pouquinho sobre o seu livro, o que o levou a escrever Liderança na Prática como liderar pela primeira vez? O gap que eu percebi que as pessoas tinham quando elas eram promovidas pela primeira vez, ou mesmo que já tinham sido promovidas, mas que tinham uma pequena experiência, e essas pessoas não conseguiam liderar o time, não conseguiam alcançar os resultados, o clima era ruim, muito centralizadores. E o objetivo do livro foi ajudar essas pessoas nisso. Por isso que quando eu escrevi o livro, eu escrevi isso do ponto de vista da minha experiência mesmo. Eu quis conversar com o leitor. O livro é uma conversa com o leitor. Eu não parti de questões de modelos teóricos. Eu quis explicar a minha visão do ponto de vista de liderança. É claro que a minha visão é basada em vários livros que a gente lê, vários especialistas que eu conheço, várias palestras que eu vi, várias pesquisas que eu fiz. Obviamente, todos os autores têm uma certa expectativa com suas obras. E quais são as suas expectativas em relação a essa obra? A gente sabe que há outros livros. A minha expectativa é que a pessoa percebesse nesse livro que ele não... Primeiro que ele não é um divisor de águas, eu nunca pretendi ser um divisor de águas. Eu queria que ele fosse um livro de cabeceiro. Quando a pessoa tivesse dúvida, ele lê novamente aquilo que ele leu há um tempo atrás, e falasse, ah, eu acho que esse é o caminho. Se eu não indicar o caminho, pelo menos eu ajudei a pessoa a refletir. Acho que é importante, né? Você não precisa seguir exatamente o que eu falo, mas eu gostaria que você refletisse naquilo que você faz. Não é, professor Rogério Prado? Então, nós gostaríamos de saber, em relação a todo esse conteúdo que foi exposto hoje, como a coordenação do Núcleo de Acompanhamento e Integração de Egressos da Unifenas observa a relevância e a importância desse momento de se tratar essa palestra com o palestrante Armando Lourenço. Não resta a menor dúvida, Everton, professor Armando, nós temos convicção da necessidade e da importância da formação de novas lideranças para um novo momento. Nós estamos vivenciando aí uma realidade bastante distinta e o futuro também pede que a gente prepare aí lideranças com novas competências, com novos valores. Quando o senhor coloca como um valor fundamental a questão da ética, eu acho que isso é realmente um diferencial que nós precisamos realmente valorizar nas nossas lideranças. Muito obrigado mesmo, professor Armando, pela sua contribuição. Muito obrigado a todos, professor Armando, professor Rogério, os que aqui estão ainda presentes. Estamos satisfeitos, professor. Eu que agradeço a oportunidade para todos vocês.